Eu tô jogando Mussoumano Game há muito tempo já e não tinha percebido essa caixa aqui atrás, mano. O que será que é isso? Vamos ver? Hum... Parece que se eu usar 100 diamantes, eu consigo abrir a caixa. O que será que vai vir? Aê, rapaziada, eu ganhei uma sandália! Pois é, mano, eu que não tive sorte. Tem vários outros itens muito legais aqui, mano. Dinheiro, várias paradas pra ganhar. Vamos jogar uma partidinha aqui. Eita! Mussoumano, batalha com o CJ. O CJ do GTA? O Sidney? Já faz muito tempo que eu joguei esse jogo, né? GTA San Andreas. San Andreas. San Andreas. Sei lá, cada um fala de um jeito. Eu vou baixar aqui e a gente vai jogar. Nossa, mano, isso aqui tá muito nostálgico. Se vocês quiserem ver o jogante desse jogo completo, se inscreve lá no meu canal de gameplay, mano. Mussoumano Game. Vamos completar essa primeira missão aqui, então. Bora. É isso aí, rapaziada. Ainda sou bom nesse jogo. Missão concluída, pô. Mas continua meio zoado o jogo, né, mano? CJ todo bugado ali, todo quadrado. Olha só a textura da roupa dele, mano. Eita! Que isso, mano? O Sidney criou vida, gente. Que que é, mano? Vai querer batalhar comigo? Yeah. Ha ha. I am CJ. Here we go again. Aqui em Grove Street. So não pode come again. Direto de Los Santos. Do meu jogo, true and fun. De ganho na batalha. Depois, fã. Ok. Eu joguei muito o San Andreas. Isso eu não minto. Mas, francamente, eu prefiro o Franklin do GTA V. Todo bugado, mas com o CJ rebaixado. Não sei qual tu tá mais feio. No Play 2 eu remasterizado. He-Man é Franklin, bro. Ele o CJ espanca. Eu fiz muito mais story com a minha regata branca. Eu tenho mais style. Vou na busca do dinheiro. Tipos, pega minha bike. Passo no cabelereiro. Eu acho que no cabelereiro tu fazia implante. Porque entrava careca e saia com ele grandinho. Aqui te ganho com classe. E nem tô de smoking. Minha cima é mais pesada que teu par. Sabe que esboque. Tipo DJ no scratch. É o CJ no rap. Eu cheguei na track e saio de jetpack. Não respeito as leis e eu não ligo pra nano. Te atropelo na rua ou na calçada. Ele atropela, todo mundo vira Uber. Nem rola. Pelo jeito em Los Santos nem deve ter autoescola. Tô de olho na vitória. Claro que vou obtê-la. Tu não liga pras leis. Mas minha rima é cinco estrela. Tá com tiro na cidade. Como os bro, meus irmão. Empatizo o anarima. Não quero fazer moção. Coloca o colete. Senão você me se ferra. Porque eu faço o código do tanque de guerra. Tua rima é ruim. Mas é nice o beat. Aqui tu vira vice e nem tá no voice seat. Toma hit kill, não me irrita. Fiz um shit, viu? Tô tirando rima com munição infinita. Se é shit que tu quer, eu tô a todo vapor. A qualquer hora eu pego. O carro voador. Ei, muçulmano. Em mim não encoste. Cê não te derruba igual eu derruba o suporte. Já devia ter falado. Seu português é zoado. Deve ser por isso que o GTA não é dublado. Pronto, missão concluída. Já tá bom dessa vez. Senão vou te humilhar na rima. Tessa eu GTA 6. Toma. A cara ganha. Clica aqui na tela pra assistir essa outra batalha que tá muito louca, mano. Se inscreva no canal dos meus manos da Element. E não esquece de baixar grátis o meu jogo, mano. Link nos comentários. Até daqui a pouco. Pou.